desde que o futebol chegou por aqui. De lá pra cá, a rivalidade só aumentou e a cada ano temos um novo episódio com goleadas históricas, viradas ou simplesmente jogos comuns, porém sempre muito disputados. Hoje veremos mais um capítulo desta saga. O gigante Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que este amistoso vale muito. E não são três pontos, são muitas coisas para quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas para quem perde. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. Então vai ser um dos seus homens. Então vai ser um dos seus homens. E começa a partida. A bola já está em jogo. Agora é a vez de Gabriel. Passou pelo marcador. Tentou o drible, mas foi desarmado. Jogou na frente para ver o que dá. Fagner. Gil. Procurou o lado do campo. E o time parte em contra-ataque. Jogou. Gol. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar. E fizeram contra a bola e perfeita. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. E ele aparece para o corte. A intenção foi boa. Não caprichou no passo e errou. A intenção foi ótima. Mas na prática... Renato Augusto. Renato Augusto. Lá vem o tiro. A posição é muito boa. Procurou alguém ali na frente. Olha a chance. Pegou a rebatida. Ela foi rasteirinha. No cantinho do goleiro não ia chegar nela não, hein? Bom chute. Rasteiro. Se vai para o gol, tinha jeito para o goleiro. Everton Ribeiro. Vidal. Agora é a vez. Gabriel. Grande defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Do jeito que deu, ele até bateu. Everton Ribeiro. Deixou o marcador da saudade. A Rascaeta. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Cruzou. Chegou cortando na hora. Mandou a bola para o ataque. Renato Augusto arriscou. Renato Augusto. É um jogador que está com um faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O time foi melhor, jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter o jogo. Manter o jogo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Gerson roubou a bola na hora certa. Voltou para correr. Corinthians. Acionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Chutão para frente. Roger Guedes. Recebeu em boa posição. A metida de bola. É falta. Mas ele foi tocado antes ou depois da linha. Agora o adversário tem tudo para marcar. Que fase. GOOOOOOOL! Para deixar tudo igual. Bateu com convicção. Pênalti não é loteria quando um cara bate com tamanha frieza. Boleiro de um lado, bola do outro. Um gol de empate. Apitou ali o juiz. Falta marcada. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Olha o lançamento. Está em boa posição. Mandou um chute. Meteu um bico nela. Lá para frente. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Jogou a bola lá para frente. Jogou a bola. Tentou o passe. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Mandou ela para frente. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Medida de bola por cima. E ele recebe em boa posição na ponta. Mandou ali na marca do pênalti. Foi bem ali na defesa. De arrascaeta. Pedro. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Analisando friamente este empate, acaba explicando bem o que foi o jogo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentário.